Hoje o nosso papo especial é com ela, que fez parte do Little Mix, que é um grupo musical formado em 2011 e vencedor do Dex Factor. Little Mix foi um fenômeno e anunciou uma pausa em 2022, mas a nossa convidada tá aqui pra divulgar a sua carreira solo, com uma personalidade única e musicalidade intensa, saindo do óbvio e apresentando o single Angel of My Dreams. Com vocês, Jade! Oi! Seja bem-vinda! Obrigada! Muito obrigada! Você é bem-vindo! Ai, gente, não vai dar! Eu vou ficar confundindo só pra aquelas pessoas que ficam falando português e inglês. Vou começar, então, com a primeira pergunta, que é sobre o single de lançamento da sua carreira, Angel of My Dreams. E eu queria entender se ele supriu as suas expectativas, qual foi o seu objetivo, a gente entendeu o objetivo dele, né? E está tendo uma repercussão muito legal. Queria entender se você tá feliz com o resultado. Então, a reação de Angel of My Dreams foi uma loucura, foi muito melhor do que eu imaginei. Eu tô muito orgulhosa dessa música, foi a minha primeira música como artista solo. Então, é importante pra mim ter escrito alguma coisa que foi arriscada, um pouco caótico, bem hyper-pop vibes, contando a história da minha vida na indústria da música. E o fato de ter sido recebida tão bem, que os fãs estão adorando, seus fãs estão adorando, eu tô muito agradecida. E sobre o videoclipe, quais foram as referências? Porque conta, basicamente, a sua história, né? Tem várias cenas de várias partes da sua vida. E eu queria saber como foi gravar o clipe. É, gravar o videoclipe foi intenso, foram quatro dias. Uau. Então, foi um vídeo bem grande. Muitos looks, muitas danças, muito drama. Então, foi o pacote completo de tudo. Que, de novo, era uma coisa que eu queria muito fazer com o meu primeiro vídeo, pra surpreender as pessoas e fazê-las pensarem, nossa, olha isso. Eu imagino. Atualmente, quem são as suas referências nessa sua nova fase? São as referências musicais? Então, com o vídeo, principalmente, as minhas principais referências foram divas pop dos anos 2000. Britney, Gwen, quem mais? Pamela Anderson. Todos esses ícones, essas ícones maravilhosas da cultura pop. Elas ainda direcionam a indústria hoje em dia, eu acho. Mas, no vídeo, eu quis trazer de volta essa ideia de um filme, um vídeo-filme, que tem um monte de coisa acontecendo e conta uma história. E você disse em uma entrevista que você conhece a Pabllo Vittar. E eu queria saber se você conhece mais artistas brasileiros incríveis como a Pabllo. Eu não conheço eles pessoalmente, mas eu curto muito a Anitta. Eu acho que ela é maravilhosa. Eu gosto da música dela que é nova, eu nem sei se é nova a música Grip. Eu amo a Anitta, sou suspeita pra falar. É porque eu vi nas suas redes sociais uma super interação sua com a Pabllo. Aí eu imaginei que pudesse vir alguma coisa aí, entendeu? Ah, eu adoraria trabalhar com a Pabllo e com a Anitta também, pra ser sincera. Então vamos ver. Eu tô tentando conhecer mais artistas brasileiros, Marina Sena. Ah, eu esqueci o nome do moço. A música tá na minha cabeça, mas deixa pra lá. Você pode me falar alguns artistas que você gosta. Eu gosto de todos esses que você falou. Mas eu acho que combinaria muito com a Anitta, Pabllo. Acho que tá super no caminho. Eu acho que concordo com você. E em 2020, você veio pro Brasil com o Little Mix, né? Eu queria saber como é que foi a sua experiência aqui com os fãs brasileiros. Ai, a gente veio pra cá, acho que quatro anos atrás, um pouquinho mais que isso. E foi muito incrível. A gente sabia, foi muito tempo que a gente tinha fãs brasileiros. Então, como você sabe, eles sempre falam, vem pro Brasil! E quando a gente finalmente chegou aqui, a gente ficou surpreendidas com a resposta dos fãs. A gente fez um show no Women's Festival e a gente pensou que algumas pessoas iam conhecer nossas músicas, mas toda a plateia sabia cantar. Então foi muito especial. E desde então eu não vejo a hora de voltar. Os fãs brasileiros são muito dedicados, muito especiais. Eles são muito calorosos, né? E eu queria saber se algum fã brasileiro ou não, tá? Já fez alguma loucura pra chegar perto de você? Ai, meu Deus! Conta! Com os anos, foram muitos momentos engraçados. Especialmente quando a gente viaja pelo mundo. Eu lembro no Japão. A gente tava no trem bala. E a gente saiu. E tava tudo quieto, tudo bem. E aí a gente ia ouvir um zumbido. Centenas de fãs começaram a correr atrás da gente. E a segurança na época falou, corre! E aí a gente teve que sair correndo. Foi tipo um estoupinho de fãs. Foi uma loucura. Então, aconteceram vários momentos bizarros. Mas até aqui, sabe? Os fãs ficam na parte de fora do hotel. Na parte de fora de onde eu tô. É muito fofo. E eu sempre tento dar atenção pra eles. Muitas tatuagens estão acontecendo no momento. Eles ficam pedindo pra escrever e pra eles poderem tatuar. E é muita pressão. É uma loucura isso de tatuagem, né? Eu acho muito doido. Então, eu não quero fazer uma ruim que vai ficar com eles pra sempre.